Eu estava lembrando hoje de um fato de muitos anos atrás, quando eu recém-convertido entrei na universidade e tive o meu primeiro contato com um professor de filosofia ateu. E ele como bom filósofo e como bom ateu, quando descobriu que eu era evangélico recém-convertido, empenhou-se largamente em me fazer abandonar a fé. Mas Deus muito gracioso tinha me cercado de pessoas que amam a sua palavra e que me ensinaram muito naquela época e me deu condições de enfrentar todo aquele debate com aquele professor. Mas eu me lembro de um dia que nós conversando e ele sendo ateu, mas sendo filósofo, já tinha lido toda a Bíblia e dizia para mim assim, José Mar, na realidade a Bíblia conta a história do pecado e do mal. E não é que ele tinha uma certa razão? Se nós olharmos para a história bíblica, nós encontraremos desde muito cedo a história do pecado aparecendo ali. De Adão e Eva, depois vemos Caim matar Abel, depois vemos toda a geração dos filhos de Caim fazendo o mal, depois vemos a construção da arca, e assim nós vemos uma história de fato, a história de pessoas mais sobre a terra, a história de pecadores. Cristo, mas eu disse a ele uma coisa naquele dia, de fato você tem razão, mas o que você não enxergou na leitura, na sua leitura da Bíblia, é que a Bíblia também é e principalmente é a história de um Deus Santo se reconciliando com um povo pecador. A história da Bíblia não é apenas de um povo pecador, mas é de um Deus Santo e maravilhoso e no alto da sua santidade, buscando meios de se reconciliar e de restaurar o povo pecador para que ande nos seus caminhos, ande conforme a sua vontade e mais do que tudo para que desfrute da sua presença e de tudo que Ele preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem, para aqueles que o buscam verdadeiramente. A história da Palavra de Deus, portanto, não é apenas a história de um povo pecador, é a história da construção, da reconciliação entre Deus e todos aqueles que se afastaram dEle. É a nossa história. Quando a gente pega a história, como quando Jesus se depara com a situação em que uma mulher acusada de adultério está prestes a ser apedrejada no meio da rua, aquela história é muito linda e poderia ser a nossa história. A nossa tendência a olhar para o pecado dos outros, a nossa tendência a pegarem pedras para atirarem pecadores como nós. E aí Jesus, que estava no meio de uma trama dos judeus, ali havia uma trama para que se Jesus dissesse apedrejem, por causa do seu pecado, os fariseus iam dizer, está vendo? Ele é mal igual a qualquer um de nós, mandou matar a mulher. Mas se eles dissessem não, perdoem, os fariseus iam dizer assim, olha aí, defensor de adúlteras. Mas Jesus não disse nem apedrejem, nem disse perdoem. Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aí o interessante é que a Bíblia nos narra que todos, a começar dos mais velhos, soltaram suas pedras e foram saindo de mansinho, até que ficasse ele e a mulher apenas. Talvez hoje eu pudesse recontar essa história, dizendo que Jesus disse assim, atire a primeira pedra aquele que não precisar de uma reconciliação com o Senhor. Atire a primeira pedra aquele que não tiver contas a ajustar com Deus. Aquele que não tiver pecados a apresentar no trono de Deus. Deus. Porque se a Bíblia conta a história dos pecadores, sim, ela conta. Ela conta a história daquela mulher que talvez tenha cometido adúltero. Não fica claro nas Escrituras se de fato cometeu, mas nós, como bons cristãos amorosos que somos, a conhecemos como mulher adúltera. É uma prova de amor muito grande da nossa falta de julgamento. A mulher que foi acusada de adúltero, nós dizemos, a mulher adúltera. Mas não reconhecemos, nós não soltamos as pedras às vezes. Mas há outras histórias fantásticas sobre como Deus usa essas coisas para revelar o nosso pecado. O que diz é da mulher de Oseias? Quando Deus disse, case-se com essa mulher e ela será uma adúltera. E em cada filho que aquela mulher teve, na sua prática de adúltero, cada um dos três filhos, Deus mandou dar um nome especial, para dizer ao povo inteiro, para dizer a todos nós, vocês são um povo adúltero. Vocês são um povo que constantemente me trai. Vocês são um povo que constantemente me abandona. Vocês são um povo pecador. que dizer da mulher de Jó, que quando Jó perdeu todos os seus bens, quando Jó perdeu os seus filhos, quando Jó ficou doente, ela olhou para Jó e disse, para que tu quer um Deus que não serve para te abençoar? Para que tu quer um Deus que não serve agora para te dar prosperidade? Para que tu quer esse Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó disse, mulher, tu falas como uma louca. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jó entendeu que o nosso Deus não é Deus apenas para nos abençoar materialmente, mas o nosso Deus é Deus que salva, Deus que reconcilia, Deus que reconta histórias e mais do que recontar histórias, Deus é Deus que pega histórias feias e transforma em histórias bonitas. Deus é Deus que pega pessoas manchadas pelo pecado e limpa e as transforma em pessoas alvas como a neve. Deus é Deus de reconstrução, de reconciliação. E hoje eu quero pegar uma dessas histórias muito especiais. Uma história que apenas nos dará abertura para a leitura bíblica de hoje, para que nós compreendamos a força do amor de Deus na reconciliação do povo com o seu próprio nome, com a sua própria santidade. A história de quando Davi, Davi parece que estava meio cansado de ir à guerra. Davi, que já tinha vencido muitas guerras, que já tinha lutado no exército antes de ser rei, que já tinha lutado várias vezes como rei, parece que tinha cansado, abusado daquele negócio e disse, rapaz, é o seguinte, tem mais essa guerra aí para travar. Mandou o exército dele, vai lá. E aí Davi fica fazendo o que no palácio? Nada. Fica vagabundeando, fica de fulosô, como diz a história. Fica aí de boa, vadiando pelo palácio lá e passeando lá. Num dos terraços ele bate o olho e vê uma mulher bonitona, uma gata, tomando banho. Aí pega, chama alguém e diz, menino, quem é aquela mulher? E a pessoa vai lá e descobre e volta e diz, aquela chama-se Bet-Saba, ela é filha de Elian e é esposa de Urias, o Itita, que está na guerra, a tua guerra, está lá. Davi faz o quê? Cresce o Urião, para cima de Bet-Saba, traz ela para mim. A Bíblia diz que Bet-Saba tinha acabado de cumprir o seu ritual de purificação. E o que é cumprir o ritual de purificação? Na Israel antiga, as mulheres depois de menstruar tinham que fazer um ritual de purificação para entrar novamente na presença de Deus. E esse ritual durava exatamente o período em que ela se tornava fértil novamente. E aquela mulher estava fértil, Bet-Saba estava fértil, e Davi se deitou com ela. E depois de alguns dias, chega a notícia, meu rei, deu águia, eu estou grávida. E aí Davi, aí Davi, Davi cumpre na vida dele aquela palavra do Salmo 42, que diz, um abismo chama outro abismo. Já tinha cometido o pecado do adultério, do egoísmo, e agora ele diz, ah pai, como é que eu vou resolver esse negócio? Já sei. Mala demais. Chama o Urias. Chama o Urias. Mas o Urias está na guerra. Chama o Urias aqui. Chama o Urias. O Urias vai até a presença do rei. Ele diz, Urias, meu filho, como é que está as coisas lá na guerra? Como é que estão as coisas? Como é que está meu general? Como é que está a guerra? O Urias dá um relatório e tal. E ele diz, ah Urias, que bom que as coisas estão indo bem, né? Vai agora e te deita com a tua mulher. Faça um dia para depois tu voltar para a guerra. Urias, sai do palácio meio cabisbaixo. Em vez de ir para casa, dorme no meio da rua ao relento. Davi, fica doido. Manda chamar de volta. Chama o Urias de volta aqui. Urias, meu filho, eu não mandei tu ir para casa, dormir com tua esposa. O que é que houve? Não, meu rei, eu não sou capaz de ir para casa e dormir com minha esposa sabendo que meus amigos estão dormindo ao relento, não a guerra. Que meus amigos estão travando uma guerra e eu estou aqui gozando e usufruindo da vida com minha esposa. Não, eu dormirei no relento. E o Davi, ele diz, está certo. Passa mais uns dias aqui. Chama um mensageiro e manda um mensageiro até o general. Diz, general, quando o Urias voltar, tu coloca ele no fronte de batalha. Novamente, Davi cumprindo na sua vida que um abismo chama outro abismo. E Davi que já havia adulterado, que estava tentando mentir e enganar o Urias, agora planeja um assassinato e cumpre a risca, porque o seu general coloca o Urias num lugar onde era impossível que ele escapasse. E cria toda uma situação de guerra para que o Urias morresse. E o Urias morre. E aí chega a notícia, o relato para Davi. E Davi se alevia, diz, ah, agora eu estou tranquilo. O cara morreu. Meus problemas estão resolvidos. Mas aí Deus, que não ama o pecado. Deus que abomina o pecado. Mas o Deus que conserta abismos, manda até Davi um profeta chamado Natan. E Natan chega na presença do rei e diz, meu rei, eu tenho uma história para te contar. Conta, Natan. Tem dois homens. Um pobre e um muito rico. Esse homem muito rico tem muito gado, tem muitas ovelhas, tem muito pasto. Esse homem muito rico pode ter tudo o que ele quiser. Mas aquele homem pobre só tem uma ovelhinha. Uma ovelhinha que ele trata com muito cuidado, com muito zelo. Que ele tratava com muito zelo. E ele cuidava tão bem dessa ovelhinha que chegava a dormir com ela para que nada acontecesse com ela. Mas um dia, meu rei, chegou um visitante na casa do homem rico. E o homem rico, quando pensou em oferecer um banquete para aquele homem, para aquele visitante, não quis dispor de nenhuma de suas ovelhas. E mandou tomar a ovelha do homem pobre. E tomou a ovelha e a matou para oferecer e para gozar daquele banquete. E aí Davi se inchou, meu amigo. Aí Davi foi como aqueles homens lá diante da mulher, acusada de adultério. Davi pegou sua pedra na mão, inchou-se e disse, Quem é esse homem? Diga porque ele não merece viver. Me diga quem ele é, porque eu farei pagar quatro vezes mais aquilo que ele tomou do homem pobre. E Natan olhou para ele, e num bom nordeste inês, fez assim, é tu o cabaçafado. E Davi caiu em si. Davi entendeu exatamente o que é que ele tinha feito. E ele se entristece e se apavora. Mas Natan diz, o Senhor é misericordioso contigo, Davi. E o Senhor te perdoa por causa do teu arrependimento. Mas o filho do teu adultério, essa é uma outra história. E Davi, no meio da parte mais cinzenta da sua vida, mais obscura de sua vida, na parte mais dolorosa de sua vida, escreve então um salmo. Um salmo que, particularmente para mim, salta aos olhos, quando eu tenho a alegria de ler os centos e cinquenta salmos. Esse salmo particular que Davi escreveu, sempre mexeu profundamente comigo. E é esse salmo que Davi escreveu nos dias mais cinzentos da sua relação com Deus, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Por favor, abram suas Bíblias. No salmo cinquenta e um, o salmo que Davi escreve, para se reconciliar com Deus. Porque no meio de toda a tragédia humana que Davi gerou, traindo, trazendo para si o adultério, depois o assassinato e a mentira, Davi escreveu uma espécie de teologia da reconciliação com Deus. Escreveu um verdadeiro tratado poético, mas um tratado teológico, do que é se reconciliar com Deus. E Davi escreveu e cantou assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. E a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios. Nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus. São um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Não desprezarás. Por tua boa vontade fazes-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos colocamos diante da tua palavra. E te pedimos que ela. Que é perfeita. Que é limpa. A tua palavra que é eficaz, Senhor. Penetre-nos nos nossos corações. E vá até o limite das juntas e das medulas. Da alma e da mente. E nos ensine, Senhor. A discernir o bem e o mal. Nos ensine, Senhor. A andar pelos caminhos corretos. Faz a tua palavra nos encher. De maneira, Pai. Que possamos caminhar. De maneira agradável a ti. É assim que te oramos. No santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Davi começa o seu tratado de reconciliação com Deus. Fazendo duas petições muito especiais. Primeiro, ele se coloca diante de Deus. Dizendo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor. Por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Quando ele diz. Tende misericórdia de mim. Ele se coloca numa posição de que sabe que não há mérito nenhum. Ele se coloca numa posição de quem tem a certeza absoluta de que ele não merece o perdão de Deus. De que o que ele fez não tem como ser reparado. Mas ele invoca a aliança que Deus fez com Israel. Porque na aliança que Deus fez com Israel. Deus diz. Por causa do meu amor. Por causa da minha compaixão. Terei misericórdia de vocês. Davi compreende então que ele precisa que essa misericórdia se derrame sobre ele. Ele sabe que não há dignidade nenhuma na sua pessoa. E por isso ele invoca essa aliança. Ele diz. Senhor, por causa do teu amor. Por causa da tua compaixão. Vem e limpa as minhas transgressões. Davi está reconhecendo ali. Que ele não pode fazer nada por ele. Que ele não tem mérito para que nada aconteça. Ele não diz. Adeus, Senhor. Olha quantas batalhas lindas eu travei em teu nome. Olha quantas vezes eu defendi o teu nome. Olha, quando Golias tentou te insultar. Eu fui lá e derrubei aquele herege. Não. Davi diz. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu sei que eu nada significo. Eu sei que eu nada valho. Eu sei que eu não tenho valor nenhum. Mas por causa do teu amor e da tua compaixão. Limpa, Senhor. As minhas transgressões. E aí ele faz uma segunda petição. Ele faz uma segunda petição que é tremenda. Ele diz. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele mostra ali um conhecimento profundo do que Deus é capaz de fazer. E de como Deus é capaz de reconstruir as histórias de pessoas pecadoras. Como Deus é capaz de apagar, de limpar. Ele diz. Lava-me, Senhor. Lava-me. Pega-me como uma roupa manchada. Pega-me como alguém que parece um trapo imundo. E sabe, joga ali dentro da máquina de lavar. Bota para centrifugar. Bota muito sabão, Senhor. E me faz rodar. E me amassa. E me bate no tanque. E me esfrega. Mas tira de mim as manchas. As manchas malditas que eu trago do meu passado. E reconstrói isso. Sabe, Davi tinha certamente em mente nessa hora. Aquilo que aconteceu não mais com ele, mas com o seu filho. Com o filho do adultério. Quando Natan disse. Deus te perdoa. Mas o filho do teu adultério morrerá. Quando Betisaba teve a criança. Essa criança adoeceu. E adoeceu mortalmente. E Davi rasgou as suas vestes. E se cobriu de sacos e de cinza. E começou a jejuar sem comer nem beber absolutamente nada. E chorou durante sete dias. E então a criança morreu. E os servos que estavam ao seu redor. Se assustaram e disseram. E agora se o rei estava assim. Quando a criança estava viva assim. Ele estava tão desesperado e tão mal. O que vai acontecer agora quando ele morrer? Como nós diremos que a criança morreu? Ele será capaz de fazer uma besteira. Davi percebe então que algo mudou. Levanta-se e pergunta aos seus servos. O que foi que aconteceu? A criança morreu. E os servos temerosos disseram. Sim senhor. A criança morreu. E Davi. Vai e toma um banho. Veste as suas vestes reais. Pede comida e bebida. E os servos se espantam. Mas senhor. Quando a criança estava doente. E tu estavas em prantos. Tu rasgaste tua própria roupa. Se cobrisse de cinzas. E agora que a criança morreu. Não tem mais luto senhor. Agora que a criança morreu. Tu pedes comida. E vestes as suas vestes reais. E Davi diz. Quando a criança estava doente. Eu poderia clamar. Mas agora que posso eu fazer? Por acaso eu posso trazê-la de volta? Davi compreendeu. Que aquilo que aconteceu no passado. Tem que ficar no passado. Davi compreendeu. Que não adiantava sair. Mas arrastando o seu passado. Ele precisava pedir a Deus. Senhor. Tira de mim as manchas. Que me prendem ao passado. Davi precisava se perdoar. Sabe gente. Tem dois tipos de pessoas. Apenas dois tipos de pessoas. Apenas dois tipos de pessoas. Que se prendem ao passado. São as pessoas que não são capazes de se perdoar. E são as pessoas que não são capazes de perdoar os outros. Nenhum desses dois tipos de pessoas. Entendeu. Que Deus é capaz de remover as manchas do passado e de nossa vida. E nos tornar. Como diz Davi mais na frente. Alvos como a neve. Nenhuma dessas pessoas. É capaz de compreender aquilo que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5.17. Quando ele diz que aquele que está em Cristo. É uma nova criação. Que as coisas velhas passaram. E eis que se fizeram coisas novas. Foi construída uma nova realidade. Onde as manchas que nos prendiam ao nosso passado. Foram limpas por Deus. Foram restauradas por Deus. E sabe. Deus é especialista em modificar a realidade de nossas vidas. E Deus é especialista em pegar pobres pecadores. No meio das trevas. E trazer para a luz. Para ter um relacionamento perfeito e autêntico com Ele. Deus é capaz de retirar. E apagar o nosso passado. Ele não desmancha o que nós fizemos. Mas como está escrito em Abacu. Que Ele lança no mar do esquecimento. Ele não desmancha o teu passado. Mas Ele reconstrói as tuas memórias. E aí meu querido. Vem o que Jeremias diz no seu pranto de dor. Quero trazer a memória. Apenas aquilo que me dá esperança. O que Davi está dizendo aqui. É Senhor. Retira de mim todas as manchas que me prendem no passado. Retira de mim Senhor. A minha incapacidade de me perdoar. Retira de mim a minha incapacidade de perdoar os outros. Me faz olhar para o passado de uma maneira diferente. E resgatar lá do passado apenas aquilo que me pode dar esperança. Porque Senhor. Tu és um Deus do presente. Tu és um Deus do futuro. E o meu passado não pode me prender. O meu passado não pode continuar me destruindo. Nem me puxando para baixo. O que Davi está pedindo aqui. É a chance de ter um futuro com Deus. Um futuro que não seja marcado pelos seus erros do passado. O que Davi está pedindo a Deus aqui. Quando Ele diz. Lava-me Senhor. Me limpa das minhas transgressões. Retira as manchas da minha alma. É dizendo. Senhor me dá uma chance de viver um futuro. Que seja diferente do meu passado. Me dá a chance Senhor. De reconstruir. O que Davi está dizendo aqui. Na vida prática. É aquilo que Paulo nos ensinou. Ora em Cristo nós somos nova criação. Coisas velhas já passaram. E as coisas novas estão se fazendo em nossas vidas. É um Deus que se preocupa com você. É um Deus que se preocupa com o teu futuro. Com a tua nova caminhada. Davi escreveu lá no Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau. E me mostra o caminho da eternidade. Era mais ou menos o que Ele estava dizendo aqui. Senhor me lava. Me pega aqui. Me joga dentro de uma máquina de lavar. Me joga num tanque. Me ensaboa. Tira de mim tudo aquilo que me prende ao passado. E me dá uma chance para um novo futuro. E Deus disse a Davi. Sim meu filho eu te darei. Porque eu sou especialista em fazer novas vidas. Eu sou especialista em recomeços. Eu sou especialista em algo transformador. Eu sou especialista em começar novas histórias. Davi tinha essa consciência. Mas ele sabia que para isso era necessário. Que ele entendesse quem ele era diante de Deus. E aí Davi entra na segunda fase da sua teologia de reconciliação. Na segunda fase do seu caminho de reconciliação. É a confissão dos seus pecados. Ele diz assim. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti. Só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença. E tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim desde que me concebeu a minha mãe. Davi começa a reconhecer sua culpa diante de Deus. Davi começa a confessar diante de Deus quem ele é. E não se trata aqui apenas de uma confissão do seu pecado em relação a Urias e Beto Saba. Trata-se aqui de reconhecer a sua essência pecadora. Ele diz. Eu sei que sou pecador desde que eu nasci meu Deus. Eu sei que desde que a minha mãe me concebeu. Ainda no ventre dela eu era um pecador. Davi está reconhecendo a sua essência de pecador. Ele está reconhecendo que sem Deus ele não é capaz de escapar do pecado. Ele está reconhecendo. Sabe aquilo que nos fere. Aquilo que nos distancia de Deus. Ele está reconhecendo aquilo que Paulo escreve aos Romanos 3.23. Todos pecaram por isso destituídos. Estão da glória de Deus. E Davi sabia que estava distante da glória de Deus naquele instante. E Davi sabia que a sua natureza pecaminosa o afastava de Deus. E Davi olha e diz. Senhor foi contra ti. Somente contra ti que eu pequei. E aí eu volto a dizer. Ele não estava negando que pecou contra Urias. Ele não estava negando que pecou contra Beto Saba. Ele não estava negando que ele pecou contra a sua sociedade. Ele não estava negando que ele pecou contra si mesmo. Mas ele estava reconhecendo que todos os nossos pecados atingem diretamente o coração de Deus. Ferem frontalmente o caráter de Deus. Ferem frontalmente a imagem santa e poderosa de Deus. O nosso pecado é em última instância sempre única e exclusivamente contra Deus. E é isso tudo que Davi estava reconhecendo ali. que nós pecamos, que nós erramos, que nós temos uma essência pecadora que nos distancia da vontade do Pai. E que por isso precisamos do Seu perdão. Por isso precisamos da Sua misericórdia. Por isso precisamos que Ele nos dê a chance de um novo caminho. Aqui o Senhor está usando Davi. Para reconhecer quem nós somos. Para reconhecer a essência da nossa vida pecadora. Mas entender que apesar de sabermos quem nós somos. Há uma chance. Há uma chance maravilhosa que é dada por meio da cruz. Para todo aquele que se reconhece pecador. Para todo aquele que não se acha perfeito. Para todo aquele que não se distancia do outro. Para provar que é melhor. Sabe gente. É muito fácil esconder pecado. É muito fácil. É só manter distância. É só manter distância. Eu costumo dizer que de longe se vê o herói. Mas de perto se conhece o pecador. Talvez. Você que tenha menos contato comigo. Me veja aqui pregando e diz. Rapaz aquilo é um homem de Deus. Amém. Eu quero ser um homem de Deus. Mas sabe. É muito fácil estar aqui em cima falando de Deus. E parecer santo. O difícil é ser santo na essência. O difícil é que as pessoas reconheçam em mim. A presença de Deus quando estão perto. Esse é o grande desafio. É muito fácil. Esconder os meus pecados do homem. Mas nunca poderei esconder os meus pecados de Deus. E Davi se desnuda na presença de Deus agora. E faz o que nós precisamos fazer. Senhor eu sei que a minha essência é pecadora. Eu sei que eu não tenho para onde ir sozinho. Eu sei que eu não tenho como escapar da condenação. Eu sou merecedor Senhor. Eu sou merecedor da condenação. Mas Senhor. Eu apelo para a tua aliança. Eu apelo para o teu amor e para a tua compaixão. Não me condena apesar de eu merecer. Não me condena. Porque eu preciso de restauração. Eu preciso estar perto de ti. Novamente. Davi sai da primeira petição. Onde ele pede a Deus. Que o limpe de todas as manchas que o prendem ao passado. E começa a reconhecer o seu pecado. E entra então na terceira fase de sua teologia da reconciliação com Deus. Ele entra na fase da chamada restauração. Quando ele começa a dizer assim. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com essopo. E ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Depois que Davi reconhece. O quanto ele é pecador. Ele começa a clamar a Deus pela restauração. E aqui ele faz um pedido muito interessante. Purifica-me com essopo. A purificação com essopo. Prevista na lei lá de Levíticos. Capítulo 39. É quando se purificavam os leprosos. Naquela época lepra não tinha cura. Não se chamava rancenias. E como se chama hoje. E não havia cura. E as pessoas eram afastadas da sociedade. E eram frequentemente purificadas com essopo. Para que pudessem louvar a Deus. Para que pudessem ficar limpas por alguns instantes. Para que pudessem louvar a Deus em algum momento. E Davi diz. Purifica-me com essopo. E aí sim eu serei puro. Davi estava pronunciando a purificação que viria por meio da cruz do Calvário. E esse ato é profético. Porque apesar de Cristo ainda não estar presente naquele momento. A esperança da obra de Cristo já estava presente no coração de Davi. E ele reconhecia que algo tremendo. Algo muito forte era necessário para mudar a sua condição de pecador. A última coisa que ele havia feito era reconhecer que a sua essência era pecadora. Mas agora ele abre uma esperança dentro do seu coração. Senhor me purifica como tu purifica os leprosos. Me purifica como tu purifica aqueles que não tem cura. Me purifica com essopo. E aí sim eu serei puro Senhor. Me dá Senhor uma nova perspectiva. Uma nova chance. E todos nós que vivemos hoje. Sabemos que essa nova chance foi dada na cruz do Calvário. Que essa nova chance foi dada por meio não do essopo. Mas do sangue vertido na cruz pelo Senhor Jesus. Que com grande amor tinha em mente os nossos nomes. E tinha em mente na sua soberania cada um de nós. E o essopo que Davi pede nos foi dado por meio da cruz do Calvário. E o Senhor pode olhar para nós e dizer os teus pecados estão perdoados. Porque esse é o nosso Deus. Que reconhece todos os corações quebrantados. E que como Davi pede em Senhor. Me purifica e eu serei puro. Não é que eu tenha jeito Senhor. Eu sou como um leproso sem cura. Mas se tu quiseres Senhor. Se tu quiseres. Tu poderás me purificar. E tu poderás fazer de mim. Digno de te adorar. E digno de estar na tua presença. Me purifica Senhor. Me purifica como essopo. Eu sei Senhor. Eu sei quem sou. Mas eu preciso da tua presença. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado. E apaga todas as minhas transgressões. Sabe? Nesse momento era como se Davi dissesse assim. Senhor eu tive tudo o que quis. Tive tudo. Tive as mulheres que quis. Venci nos campos de batalha. Derrotei os meus inimigos. Eu sou um rei. Eu era o menor da minha casa. E hoje eu sou o maior de Israel. Mas Senhor. Nada disso se compara a alegria da tua salvação. Davi consegue agora transferir o lugar da sua felicidade. De retirar a ideia de felicidade terrena. E colocar a ideia de uma felicidade eterna. E ele diz Senhor. Faz-me ouvir de novo o júbilo. Faz-me ouvir de novo a alegria. Porque o seu coração. Apesar de ter tantas coisas. Apesar de ter tantas vitórias materiais. Apesar de ter sido tão exaltado. E tão vitorioso. Apesar de ter tudo o que queria. Davi reconhece que ele precisa. Ter a alegria restaurada em seu coração. Porque essa alegria. Essa alegria é maior do que tudo. Olha o que ele diz. Eu vou repetir. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. E os ossos que me esmagaste exultarão. Davi estava se sentindo quebrado pelo seu pecado. Quando confrontado com a santidade de Deus. Ele reconheceu quem era. E se sentiu mal. E sentiu as dores no corpo. Os meus ossos estão quebrados Senhor. Os meus ossos estão despedaçados. Mas se eu ouvir a tua voz novamente Senhor. Se eu ouvir a tua voz novamente. Se eu ouvir os cantos de júbilo. Que vem do teu céu Senhor. Que vem da tua salvação Senhor. Aí sim tudo mudará. E meus ossos quebrados se exultarão na tua presença. E eu festejarei. E eu serei novamente. Aquele que eu fui criado para ser. E não aquele que eu me tornei. Davi entende que era necessário. Que houvesse uma restauração vinda de Deus. Que Deus restaurasse a alegria. E o sentido da felicidade. Na vida dele. Davi entra então no quarto momento. De sua reconciliação com Deus. No momento da renovação interior. E aí ele clama por um milagre. Dizendo. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Nem tire de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Para que os pecadores se voltem para ti. Davi clama por um milagre. Cria em mim Senhor. Cria do nada Senhor. Agora. Um coração puro. Um coração como aquele que Paulo anunciou para Tito. Quando ele diz que tudo é puro. Aos olhos dos puros. Davi está dizendo. Muda a minha visão de mundo Senhor. Que meus olhos não vejam mais tanta maldade. Meus olhos não vejam mais tanta iniquidade. Que o meu coração não seja desejoso. De tanta carnalidade. Mas que eu seja transformado Senhor. Cria em mim um coração puro. E me transforma Senhor. Transforma a realidade que eu vejo Senhor. E me modifica por dentro. Faz em mim um milagre Senhor. Tem uma música antiga que diz. Se tu olhares para dentro de mim. Nada acharás de bom. Sabe. E aí ele diz. Faz. Dá-me um coração igual a teu Senhor. Um coração disposto a obedecer. A cumprir o teu querer. E é o que Davi está pedindo aqui. Davi está dizendo. Senhor me dá um coração novo. Um coração que me faça ver o mundo ao meu redor com pureza. Um mundo novo nos meus olhos. Um mundo novo no meu coração. Para que eu não olhe para o meu irmão e para a minha irmã com maldade. Com ódio. Com desejo. Que eu não me satisfaça nas coisas dessa vida. Mas que eu entenda. Que tu tens algo mais lindo e mais poderoso para a minha vida. Davi está pedindo uma nova visão de mundo. Davi está pedindo pela raiz da santificação. Dizendo Senhor. Cria do nada. Porque eu não tenho nada a oferecer dentro de mim. Mas cria do nada. Cria Senhor. Faz um milagre Senhor. E eu acho que esse é o grande milagre que nós precisamos pedir a Deus. Todos os dias de nossas vidas. Cria em mim um coração puro Senhor. Para que eu olhe para a criação como obra de tuas mãos. Para que eu olhe para a criação Senhor. Como submissa a mim. E não para que eu olhe para a criação como se ela fosse o meu Criador. Para que eu não queira ter a minha alegria na criação. Mas a minha alegria esteja sempre no Criador. Jonathan Edwards. Um teólogo do fim do século XVIII. Escreveu um sermão. Sermão doloroso. Terrível. Pesado. Que eu nunca consegui ler até o fim. Chamado Pecadores na mão de um Deus irado. Mas depois de algum tempo Jonathan Edwards. Reconhece. Nós erramos. Nós erramos. Em tentar oferecer. Aos ímpios. O caminho perfeito da piedade. Os ímpios não querem buscar. Eles não querem buscar uma reconciliação moral. Eles não querem ser. Santos e íntegros. Os ímpios querem ter prazer. Pois então. Vamos oferecer isso a eles. E aí é o que Davi faz agora. Ah. É o que Davi faz. Senhor. Restaure em mim a alegria. Da tua salvação. Davi redireciona. O lugar do gozo e da alegria. E diz. Senhor. Restaure em mim. Davi não procura aqui. A santidade. No legalismo da igreja. Não procura aqui. A santidade na lei. Davi procura a santidade agora. Num coração refeito. E na alegria da salvação. E diz. Senhor. Restaure em mim a alegria da tua salvação. Porque eu compreendo que nada do que fiz até hoje me satisfez. Mas a tua salvação Senhor. A tua salvação me dará um espírito disposto a obedecer a tua obra. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Como Paulo escreveria séculos mais tarde. Ah. Como é maravilhoso encontrar o nosso prazer em Deus. Aqui Davi está dizendo. Senhor. Restaure em mim o prazer de estar na tua presença. Restaure em mim Senhor. A certeza de que estar na tua presença. É o gozo maior de uma vida. É o gozo maior da eternidade. É o gozo maior que alguém pode ter. Que não há prazer nesse mundo que se compare. Que nem as batalhas vencidas. Nem os inimigos derrotados. Que nem as mulheres que eu tive. As bebidas que bebi. Nem as comidas que experimentei. Nada disso se compara com a alegria da tua salvação Senhor. Porque a alegria da tua salvação me dá um espírito novo. Renovado. Porque a alegria da tua salvação me faz compreender. Qual seja o verdadeiro gozo. Qual seja o verdadeiro sentido da vida. Qual seja a perfeita alegria de se viver. Ah, como é maravilhoso. A maioria dos teólogos que comenta esse salmo. Diz que Davi já experimentava nesse momento. A reconstrução da sua vida interna. E que Davi ao pedir já sentia essa alegria. Que Davi ao pedir que Deus lhe desse renovação interior. Já se sentia completamente renovado. E eu creio que sim. Porque Davi entendeu muito bem. Por que é que ele deveria ser renovado. No versículo 13 ele diz. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Para que os pecadores voltem-se para ti. Davi estava pedindo. Para que Deus renovasse seu interior. Não para que ele tivesse um bem-estar. Ou um gozo inexplicável. Mas para que ele pudesse contar a todos. Que os caminhos por onde ele andou. Não valiam a pena. Mas que caminhar com Deus valeria a pena definitivamente. Talvez seja esse o sentido do que ele diz no final do salmo 139. Quando pede ao Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E me mostra o caminho da eternidade. Talvez seja isso que Davi queria mostrar em cada um dos seus salmos. Cantando e louvando a Deus. E dizendo. Sabe que é melhor viver na presença de Deus. Do que qualquer outra coisa. Que estar na presença de Deus é melhor do que viver. Davi não queria ser restaurado apenas para experimentar uma grande alegria. Davi queria ser restaurado para testemunhar que estar com Deus. Que andar com Deus. Que viver com Deus é a melhor experiência. É o melhor caminho. É a melhor forma de se viver. Davi diz. Senhor faz essas coisas em mim. Cria em mim um novo coração. E me dá um espírito estável. Um espírito que não fique me jogando para perto de ti. Depois para longe de ti. Um espírito que não fique me colocando em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Que me faça de gangorra. Eu quero um espírito estável. Para que eu possa estar o tempo todo perto de ti. Rechaura em mim Senhor. A alegria da tua salvação. Para que o meu espírito tenha a alegria em te obedecer. Davi está dizendo que quer que essas coisas aconteçam. Para que ele possa ensinar ao ímpio. Que é melhor andar com Deus do que andar sozinho. Que é melhor andar com Deus do que andar distante. Que é melhor andar com Deus do que viver. É melhor andar com Deus do que qualquer outra coisa. E aí Davi começa a adorar. E no meio da sua adoração. Ele diz assim. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios. E a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios. Nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus. São um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Ó Deus. Não desprezarás. Que coisa linda. Que coisa linda é ver Davi sendo restaurado. E trazendo aqui a noção de um Deus pessoal e particular. Tu és o Deus. Deus da minha salvação. E eu te louvarei. E quando tu colocares em meus lábios a tua palavra. Eu aclamarei a tua justiça. Proclamarei quem tu és. E direi ao mundo o teu louvor. E falarei de ti. Davi está reconhecendo um Deus pessoal e particular que se relaciona. E nesse momento. Talvez ele tenha internalizado aquilo que ele escreve mais tarde. Quando ele diz. Senhor eu sei que tu me sondas e me conheces muito bem. Eu sei que tu sabes do meu levantar e também do meu assentar. Eu sei que ainda a palavra não veio a minha boca. Mas tu já a conhece Senhor. Porque eu sei que tu me sondas e me conheces muito bem. E não posso escapar de ti Senhor. Se eu for ao mais alto dos pícaros. Ou ao mais profundo dos vales. Lá tu estarás. E nem as densas trevas me esconderão de ti. Porque tu me fizeste ainda no ventre da minha mãe. E com as tuas mãos me tecestes de modo assombrosamente maravilhoso. Davi reconhece um Deus pessoal e particular. Um Deus interessado nos nossos problemas. Nos nossos sonhos. Um Deus que sonda os nossos corações. Para ouvir as nossas orações. Davi no Salmo 40 verso 17. Diz. Sou pobre e necessitado. Mas eu sei que tu se interessas por mim. Ó Deus Todo-Poderoso. Não se detenhas porque tu és maravilhoso. Cuida de mim ó Pai. Davi reconhece aqui no meio do seu humilde louvor. Na presença de um Deus vivo. Queria que a banda já viesse subindo. Deus presente. Um Deus que ama incondicionalmente. Um Deus que se importa. Um Deus que cuida. Um Deus que alimenta. Na restauração de Davi. Ele passa por cada um desses passos. Ele reconhece que precisa que Deus o liberte do seu passado. E retire todas as manchas da sua história. Que ele reconstrua a sua história. Davi reconhece que ele é um miserável pecador. E confessa a sua condição da essência de vida pecadora. Davi pede restauração. E diz. Senhor me restaura e me modifica. Me transforma e faz em mim uma nova criação. Davi pede uma renovação interior. E pede por um milagre. Cria em mim, ó Deus. Um coração puro. Para que eu possa dizer a todos. Como é maravilhoso andar contigo. Mas aí Davi chega nesse ponto. E Davi. Olha para os céus. E diz. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E ele invoca o Deus pessoal. E ele pede que esse Deus fale ao coração dele. E Jesus Cristo nos ensina mais adiante. Que todas as vezes que formos perseguidos em seu nome. E que estivermos diante dos tribunais. Ele colocará em nossos lábios a palavra certa. Para dar a resposta das acusações. E Paulo nos ensina que o Espírito Santo intercederá em nosso lugar. Porque nós não sabemos como orar. E Davi pede aqui nesse lugar. Senhor, coloca em meus lábios a tua palavra. E eu te louvarei. Ah, como é lindo ver. Que Deus se reconcilia com pecadores. Como é bom ver que Deus sonda o coração de pecadores. Não para destruí-los. Mas para exaltá-los. E levá-los das trevas para a maravilhosa luz. Assim está escrito em 1 Pedro 2, 9. Nós somos nação santa. Povo eleito. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Chamados das trevas para a maravilhosa luz. Afim de anunciar as maravilhas que esse Deus tem feito por nós. Sim, nós que não éramos povo e agora somos povo. Nós que não éramos salvos e agora somos salvos. Nós que não havíamos alcançado misericórdia. Agora alcançamos misericórdia. Não pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo construiu em nós. E Davi diz isso ao seu povo. Ó Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus da minha salvação. Deus que me conhece. Deus que me ouve. Deus que sabe quem eu sou. Deus que me toca. Deus que me enche. Deus que me preenche. Deus que me anima. Deus que me levanta. Deus que me ilumina. Deus que me transforma. Deus que me mostra quem sou. Deus que faz do caído. Alguém digno de levantar-se novamente. Deus que mostra caminhos. Deus que abre portas. Deus que fecha portas. Mas Deus pessoal que ouve oração. Que inclina os seus ouvidos do seu trono. Deus que abençoa. Deus que levanta caídos. Deus que nos faz andar em lugares altos. Como diz Tabacuque. Deus que faz os nossos pés com os da coça. Deus que nos tira das profundezas do pecado. E nos leva para a graça inefável do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo também nos ensina que onde abunda o pecado. Eu supera a bunda a graça. Ah sabe. Esse salmo. Termina. Com dois versos. Que provavelmente não foram escritos por Davi. Foram escritos pelos copistas. Na época em que. Israel estava no cativeiro da Babilônia. E que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos. Esses homens escreveram. No finalzinho do salmo. Dizendo. Porque a tua boa vontade. Por tua boa vontade. Faz-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Das ofertas queimadas. E dos holocaustos e novelhos serão oferecidos. Sobre o teu altar. Esses homens quando leram a canção escrita por Davi. A teologia da reconciliação. Entenderam que o salmo de Davi. Não era apenas para o pecado dele. E que o Deus da salvação. Não era um Deus exclusivo de Davi. Mas era o Deus de todo um povo. Era o Deus de todo aquele que crê. Era o Deus de todo aquele que se coloca no altar. É o Deus de todos aqueles que se colocam debaixo da autoridade do soberano. Do Senhor que nos faz andar em lugares altos. Do Senhor que nos dá vida. Do Senhor que ressuscita mortos. Do Senhor que cura os feridos. Esses homens que escreveram o finalzinho desse salmo. Entenderam que o projeto de reconciliação está acessível. É para você. É para mim. É para todos aqueles. Que um dia pegaram em pedras para acusar o pecado dos outros. Mas que ao serem confrontados pela santidade do Pai. Reconheceram que precisam de misericórdia. E que precisam retirar as manchas do seu passado. Que o projeto de reconciliação com Deus. É para todo aquele que se reconhece pecador. E que busca reconciliação com o Pai. Que esse projeto de reconciliação. Renova o nosso interior. E nos aproxima. Do Senhor. O nosso Salvador. Os homens que finalizaram esse salmo. Entenderam. Que é para mim. É para você. É para nós. Que o Senhor enviou Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Aqueles que escreveram o final desse salmo. Entendem que a experiência de Davi. É a nossa experiência particular com Deus. E que nós podemos e precisamos nos reencontrar com o Deus da nossa salvação. Para que Ele lance fora. E faça em nós uma nova criação. Com um novo coração. Na presença do Deus que não para. Na presença do Deus que não para. No Deus que não desiste. No Deus que não demora para nos amar. Não. Agui. No Deus. No Deus. No Deus. No Deus. No Deus. Obrigado.